De três anos e oito meses, com a pandemia no meio. São coisas importantíssimas. Água para o Nordeste, o Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais, o PIX também, que é uma revolução, a queda do número de mortes e violência, caiu a metade o número de roubos à agência de banco. Então tem muita coisa a apresentar, melhor agora, com um tempo igual entre os concorrentes. Estamos acompanhando ao vivo uma entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição. Ele faz um pronunciamento nesse momento. Para a gente convencer as pessoas, qual é o melhor lado para eles. Começa a viajar, amanhã começa uma outra campanha, presidente. O senhor vai olhar os números nos estados? O senhor vai fazer a mesma rota? Ou tem um plano de fazer uma rota diferente a partir de amanhã? Não temos o plano que começou a ser traçado agora há pouco. Então não tem detalhes ainda. Já marquei a primeira reunião em Belo Horizonte. Quando, Brasil? Nem achei a namorada para casar, a gente quer saber o nome da criança. Então a gente vai fazendo... Amanhã fico em Brasília, a partir de terça já existe a possibilidade de sair. Existe a possibilidade de sair. Então a gente vai fazer um bom trabalho até o dia 28. O senhor pretende conversar com os outros dois candidatos que terminaram em terceiro e quarto lugar? Existe, sim. Da nossa parte, vamos fazer contato a partir de... Um já foi feito hoje, né? Vamos fazer contato. Conversamos com o interlocutor do Zema hoje. Então... Não, mas para a presidência... As portas são abertas para conversar. O presidente, o senhor acompanhou a operação onde e com quem? Não, não, isso aí é reservado. O presidente, o senhor disse que os institutos de pesquisa estão desmoralizados. De as urnas. O senhor considera que as eleições... Não, olha só. As pesquisas estão desmoralizadas. Então tem o segundo turno, as Forças Armadas participaram da transparência eleitoral. Todos são unânimes, não só das Forças Armadas. Qualquer lugar do mundo que esse sistema nosso não é 100% blindado, então sempre existe essa possibilidade de algo anormal acontecer num sistema totalmente informatizado. Mas o primeiro turno é o segundo turno, presidente. Mais uma coisa, pessoal? Sr. Presidente, sobre a eleição aqui, a ministra, a ex-ministra acabou se elegendo ao Senado. O senhor acha que o apoio da candidatura do senhor, da Michelle Bolsonaro também, se for o senhor, ajudou nessa eleição? Eu fiquei isento para o Senado aqui. Não falei Damares nem Flávio em momento nenhum. Mas a Michelle foi votante, né? Manda quem pode e obedece quem tem esposa. Então ela resolveu... Quem indicou a Damares para o Ministério foi a Michelle, ela que deu a ideia. Quem vai ser a ministra da mulher? E daí a Michelle apareceu e sugeriu a Damares.